A extinção de linhas de ônibus na capital paulista provoca queixas dos usuários. Ao mesmo tempo, especialistas criticam a prefeitura por não ter consultado ninguém, nem ter divulgado as mudanças com antecedência. Veja na reportagem de Michele Gomes. Desde janeiro, 21 linhas de ônibus foram extintas e 17 alteradas em todas as regiões da capital paulista. A zona leste foi a mais atingida, com 13 mudanças. Aqui no terminal Aê Carvalho, duas linhas que iam até o centro tiveram os itinerários reduzidos. Eu acho que prejudicou, porque a gente vai ter que fazer baldeações, sendo que daqui já podia ir direto para o centro. Nos finais de semana e feriados, a situação é ainda pior. Cinco linhas pararam de circular. Eu achei lamentável, porque, conclusão, não tem nenhum ônibus que vem lá de baixo, que vá direto para o centro da cidade. Ninguém foi avisado e está uma porcaria. Rafael Drummond, planejador urbano, representante da sociedade civil no Conselho Municipal de Trânsito e Transportes. Ele afirma que a SP Trans não avisou sobre as mudanças, nem ao Conselho. Por enquanto, a gente não participou de nenhuma reunião, nenhum encontro para discutir qualquer mudança de linha de ônibus. A gente tem já essa demanda reprimida, já desde o começo do ano. A gente já teve algumas reuniões do plenário geral, mas infelizmente não se discutiu ônibus. Atualmente, o sistema de transporte coletivo em São Paulo tem 1.400 linhas, 14 mil ônibus e uma média de 8 milhões de viagens por dia. A expectativa dos especialistas é de que com a licitação do transporte coletivo, haja uma reorganização das linhas que atenda às necessidades dos usuários que representam dois terços da população de São Paulo. Precisa ser reestudado, reanalisado e a licitação que vai começar mês que vem vai fazer isso. O que torna mais grave ainda ter feito esses cortes na véspera da licitação, sem dialogar com a sociedade que vai ser impactada e de forma difusa, sem nenhuma coerência central. A solução que a prefeitura sugere para a população é que use o metrô. E infelizmente, em regiões como a Zona Leste, isso é praticamente impossível. Você chega no começo da manhã e já está super cheio, chega no horário de pico do final da manhã e até o final da tarde. É insuportável de usar o sistema de metrô. Então, é compreensível que queira se racionalizar o sistema. É compreensível que queira utilizar meios massivos como o metrô. Mas, infelizmente, hoje não tem essa condição. Obrigado. Obrigado.